No programa Por Dentro do Governo, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que o país tem conseguido reduzir os casos de dengue, zika e chikungunha. O ministro alertou, no entanto, que a eficácia do combate ao mosquito Aedes aegypti depende do engajamento de toda a sociedade. Sexta-feira sem mosquito é realmente uma tentativa de que toda semana as pessoas, ao término do expediente nas empresas, nas escolas, sejam estimuladas a chegar em casa e eliminar os focos do mosquito. Como o ciclo de vida do mosquito é de uma semana, com este formato de combate nós poderíamos melhorar a atenção em relação a essa questão. Cada cidadão é responsável por combater o mosquito. Não há força pública capaz de estar em todos os lugares. Portanto, é tarefa dos 200 milhões de brasileiros eliminar o Aedes aegypti. Ricardo Barros também falou sobre a política do governo para expandir o diagnóstico da infecção pelo HIV em garantir o fornecimento gratuito de medicamentos antirretrovirais. O investimento é muito grande. Adotamos o melhor medicamento do mundo, o dolutegravir, para os pacientes diários. Estamos já com 300 mil pacientes com este medicamento novo, que custava 20 reais quando eu assumi o ministério, há um ano e meio atrás, e hoje estamos comprando a 3 reais. Então, essa nossa determinação em baixar preço, comprar mais barato e ampliar o acesso às pessoas é fundamental. Portanto, é o melhor programa do mundo de combate ao HIV ou do Brasil. Outro assunto do programa por dentro do governo foi a informatização das unidades básicas de saúde. Todas as unidades básicas de saúde do Brasil serão informatizadas, 40 mil unidades básicas de saúde. Credenciamos várias empresas a um preço fixo, centenas de empresas podem ser escolhidas pelo prefeito. Qual ele quer para instalar no seu município, tablet, computador, conectividade, qualificar pessoas, biometria do usuário, biometria do funcionário. Nós vamos poder fazer com que o sistema rode melhor e cada pessoa tenha o seu prontuário eletrônico, todo o seu histórico de saúde na sua mão para qualquer atendimento que ele precise, em qualquer lugar que ele esteja.